a gente não esquece de pegar o fórceps depois da pessoa que ele é muito útil para a gente passar aqui esse episódio ele vai estar quebrado quebrou pessoal que a gente faz a gente combina o ferro que eu peguei ali na mesa o ferro com o fórceps quebrado arrumou só vai poder usar ele mais uma vez a gente desce as escadas de alguém correndo aqui no meu ouvido de novo beleza a gente vem pra cá com isso a gente já fez um 70% do episódio tá pessoal eu já vou aproveitar e já vou pegar outra confissão também porque eu já sei onde tá já o caminho mesmo com a chave a gente pode acessar a área e pegar com outra confissão e aí se eu não me engano deixa eu ver quantas confissões eu tô uma duas três três confissões por enquanto a quarta a gente vai pegar mais pra frente da pessoa lá no cemitério beleza a gente fez isso aqui que a gente faz agora pessoal a gente vai voltar para esse lugar aqui corta caminho por aqui para não ter problema com refeitório sempre recomendo você não entrar no refeitório é esse mesmo local aqui que eu tenho que acessar só tem que ver se eu tenho a chave a de bronze a de bronze eu vou pegar agora deixa eu ver se eu tenho bronze não não tem então a gente vai pegar lá agora por isso que eu vim por aqui para cortar caminho o que a gente faz pessoal a gente pega o forceps que a gente arrumou a gente encaixa aqui é pra isso que ele serve duas vezes sem duas vezes você não passa o episódio um você vai pegar a chave de bronze a chave de bronze aqui que é a última chave que a gente precisa para abrir as outras portas ela vai pegar beleza pegou a chave de bronze tranquilo a gente pode acessar as últimas áreas vão pegar confissão aqui que eu vou mostrar pra vocês uma das confissões está aqui ó por isso que eu precisava da chave de bronze e aqui eu já corto uma caminho que eu já gosto pra vocês o o depoimento falando sobre o diatelugos a fórmula aqui ensinando aqui a dica pessoal ó nota botânica o diatelugos seria perfeito adicionando alguma coisa elegível no name que é o o prianos que a gente vai ter que adicionar metade e assim com as pétalas vermelhas formando isso daqui pra gente deteriorar essa porta aqui ó dele ter essa maçaneta aqui ó chico põe aqui a gente usa isso aqui uma vez a gente vai usar duas tá uma em cada lugar ó usou a gente entra aqui entrou o que a gente faz a gente pega a confissão mais uma confissão que eu pegou a confissão a gente sai é só isso aqui tá pessoal se eu não me engano são cinco confissões eu achei cinco confissões não achei mais devem ser cinco mesmo beleza aqui que a gente faz agora a gente sai aqui que é um corta caminho do refeitório que eu tô fugindo que nem o diabo da cruz a gente vai para o cemitério agora pro cemitério eu vou pegar a última confissão e aí eu vou mostrar pra vocês como pegar a última chave beleza a gente vem pra cá corta todo esse caminho aqui abre essa porta o que eu recomendo vocês a fazerem essa parte pessoal você deixa pra lá essa parte que você vai ter que usar porque você vai ter que voltar nessa mesma parte então o que você faz você vem pra cá ó vai seguindo o caminho normal às vezes aquela cripta abre eu já peguei a outra confissão ela abre de vez em quando parece eu pensei que tinha uma ordem de caminho mas não tem nada a ver pessoal vai por mim não tem lógica como abre aquilo ali não abre de vez e nunca a gente usa bronze que aqui escuta se tem escuridão e aqui é a parte mais bizarra do jogo só que era a prisão e olha que bizarro isso aqui é bem filme de terror né cheio de corpo espalhado aqui pessoal sendo bem ágil e rápido o que você faz aqui primeiro fecha a porta para escuridão não te matar o problema é que ela é bem fraca consegui a escuridão está querendo deixar eu catar o a confissão em pessoal você pega esse relato aqui pegou isso aqui a gente vem pra cá ah esqueci acredito que esqueci esqueci que não pode abrir a porta logo depois que você impede ela que ela está lá para me puxar bom agora a gente vai com o Daniel a gente está quase acabando o episódio mosquei nossa pessoal mosquei agora a gente vai com o Daniel que é o último personagem aqui o bom que ele vai começar no cemitério eu já pego as coisas que eu tenho que ir já vou para a última área já mostro as confissões para vocês o que que vai acontecer com elas e aí já vou para a última área e termino o episódio pessoal nossa que moscada pessoal que moscada acontece eu sempre eu estava falando isso na live hoje para sempre lembrar quando você impedir a escuridão quando você segurar a porta para depois não sair logo em seguida que ela te pega que ela está esperando lá ainda mas caí que nem pato de novo fazer o que? paciência então vamos de novo aqui pessoal estou quase acabando o episódio ia deixar de novo a Sophie junto com o Daniel mas infelizmente não rolou por besteira minha mas pelo menos o detonado está aí pessoal é só seguir isso aí que não tem erro para você passar o episódio está tudo certinho aí bem explicado e aí semana que vem eu trago o detonado do último episódio que deve estar muito difícil já que esse daqui foi quase impossível para tentar passar sozinho mas consegui tudo na raça tá pessoal então vamos lá está carregando aqui a gente vai jogar com o Daniel que é o mais assustado por natureza ó sorte minha que eu já começo do lado onde que eu precisava ir só que agora eu vou escutar as portas que nem um alienado aqui para tomar cuidado nossa eu não acredito que eu morri numa besteira tão grande pediu a gente faz o que pessoal a gente pega os pertences da Sophie aqui no chão sua mulher já era Daniel desculpa aí matei ela sem querer a gente escuta aqui agora ela não está mais aqui para me matar né ela já matou a Sophie então ela já foi embora e aí você faz o que aqui pessoal você procura a Madre Teresa de aqui ó essa aqui que é a de cera vai ter uma chave escondida assim você pode pegar ela aqui você pega a última confissão pronto consegui a última confissão feito isso não tem mais nada tá pessoal você pode sair daqui essa é a parte que você consegue pegar a confissão e eu tô com uma chave só só que eu já peguei a Madre Teresa que tá com outra chave aqui pessoal agora eu vou ensinar para vocês onde achar a chave do cemitério bem fácil descobrir essa tá não tem erro eu pensei que seria muito mais difícil mas facinho demais o que que a gente faz pessoal a gente vai até o fundo do outro lado a gente vem para cá a gente dá a volta vira a direita e vai até o fundo chegou até o fundo pessoal você usa aquele líquido que eu fiz com as plantas a única coisa que vai fazer com que abra isso usou líquido beleza a gente entra aqui agora é bem fácil pessoal é esse daqui o local tem até a morte apontando para o lugar que é eu só notei isso depois tem a morte ali apontando para o local que é você abre essa lápide abriu a lápide você encontra a chave amarela pronto duas chaves eu tenho faltam duas é uma perto da outra pessoal por incrível que pareça parece piada mas não é uma pertinho da outra a gente escuta se tem escuridão aqui com isso eu acredito que eu peguei as cinco confissões vamos contar uma duas três quatro cinco confissões eu já vou trocar e vou mostrar para vocês também a gente entra aqui entrou aqui pessoal a gente vem até o fundo entra nessa porta aqui entrou na porta pessoal a gente vai até o fundo e usa a bronze aqui aqui pronto escuta se tem escuridão não tem a gente pode entrar entrou pessoal o que que a gente faz aqui a gente encaixa aquele mecanismo que eu falei que era importante pegar ele de volta que a gente pega no comecinho do detonado encaixa aqui vai descarrilhar o negócio ele toma o maior susto ele é muito cagão esse Daniel chega a irritar até beleza ah sério que você descarrilhou alguma coisa no chão ninguém notou Daniel lá a gente faz o que pessoal vou mostrar aqui para vocês a gente pega a chave que caiu tava presa a gente vem no confessionário aqui pessoal tá vendo que tá ligado o confessionário a gente coloca cada confissão aqui ó do ebat a gente vai ganhar uma carta a gente pega ela pegou essa a gente encaixa outra confissão lá vem outra carta de tarô encaixa outra vai ganhar outra confissão outra carta de tarô depois eu mostro cada uma para vocês antes de terminar o episódio tá pessoal a gente encaixa a última aqui só vai faltar agora pegar e derreter a Madre Tereza a gente pega essa chave aqui ó caiu aqui a gente pega a penúltima chave que é azul escura pegou aqui pessoal não tem mais nada para fazer aqui a gente volta voltou a gente vai ter que ir para aquele local que tá marcado no nosso mapa por isso que eu gosto de deixar tudo marcado no mapa para ficar mais fácil para fazer o detonado aqui para vocês saiu aqui pessoal a gente vem aqui ó a gente vai para o fundo aqui no fundo a gente vai ter que encontrar o local mais fácil o que que eu recomendo vocês fazerem escapa do do local que a gente peraí deixa eu ver apesar que vai ser no refeitório né se o receio de entrar e sei lá vou tentar arriscar pessoal vou pelo refeitório vamos lá refeitório são altas aventuras não é o up mas são altas aventuras pronto entrou aqui no refeitório a gente vai para cá entrou aqui a gente vem aqui ó pessoal entrou aqui pessoal o que que você faz lembra dessa sala aqui que tinha um negócio com fogo a gente coloca aqui primeiro a santa beleza em seguida aqui que você põe ué cadê o negócio de vento perdi ele não é possível que não está um negócio de vento aqui vou ter que ir atrás do negócio de vento que eu esqueci pessoal eu tenho certeza que eu peguei ele ele voltou para o mesmo lugar então é impossível bom a gente pega ele pessoal do lado daquele lugar que tem o pronto pessoal agora a gente vai ter que pegar o abafador lá é bem fácil pegar mas eu tô com Daniel então tem que tomar um cuidado triplicado aqui principalmente que se a escuridão me pegar já era tá então o que que a gente faz a gente vai ter que sair do outro lado aqui sempre confundo essas portas toda hora feito isso que que a gente faz a gente vai para aquela porta do lado do onde que a gente sobe para o segundo nível tá pessoal você vai ter que achar aquela porta que é bem fácil de achar a gente vai olhando aqui ó a gente pega o abafador ele é meio escondidinho tá ó tá vendo aqui esse portão que você vem aqui entra aqui entrou aqui que você faz você vai dar o fundo da sala entrou no fundo mas aqui ó o abafador beleza com o abafador que a gente pode fazer a gente vai ter que conseguir a última santa já que eu tenho as três chaves eu preciso da quarta que aquela lá a gente vai voltar para o o que é o menos bendito do local que a gente precisa ir mas a gente não vai pelo refeitório tá pessoal a gente não vai pelo refeitório para não ter riscos a gente vai por aqui que é mais fácil e outra que aqui a gente já sai na cara do puzzle Feito aqui pessoal, esse puzzle aqui é bem fácil Você vem aqui até o fundo Vira pra cá É nessa sala aqui que a gente vai ter que queimar Tá pessoal A escuridão querendo me interromper de novo A gente vem aqui nesse lugar aqui Coloca a santa aqui Pra esquentar E aí vai precisar do abafador A gente põe o abafador Vai pisar várias vezes Vai derreter a santa Conseguiu a quarta chave pessoal Você quase passou o episódio Por que quase? Porque você vai ter que chegar no dormitório E vai ter que subir E conseguir acessar a porta Se você fizer isso Não vai ter erro, você vai passar o episódio Tá Vamos esperar esfriar a chave Tem que esperar esfriar, tá pessoal Vamos esperar esfriar Já que aqui é a parte final do detonado Agora falou que tá o suficiente Pra eu pegar Na temperatura Com isso peguei as quatro chaves Que eu preciso Agora você me fala onde que eu vou Rafa Você vai lá pro Dormitório Chegar no dormitório é bem fácil Você olha no mapa Se você tiver dificuldade A gente pode sair por aqui Que é mais fácil Então a gente vem aqui Veio pra cá A gente sai aqui A gente vai caminhando por aqui Saiu aqui A gente vai Olhar no mapa Se você tiver dificuldade Vai até o final do corredor Que eu cheguei no dormitório Chegou no dormitório pessoal Só subir as escadas Não tem erro Feito isso Você acabou o episódio De fato Porque eu acho que Dificilmente ele morre Na outra parte Que vai ter Que é estilo Silent Hill Que eu falei pra vocês Eu não acredito Que o Daniel morra Naquela parte Então beleza O que a gente faz agora A gente sobe as escadas Que eu não mostrei Só que no início Porque eu ia ter que mostrar No final Então eu achei Desnecessário Vai ter um relato Se você quiser Você lê aí O que é o mais importante Aqui é conseguir as chaves Pronto pessoal A gente vem pra cá E a gente vai encaixar Com cada chave Dessa aqui Muito fácil Vermelha Amarela Roxa Verde Pronto Vai abrir a fechadura Vai cair a tranca E é igualzinha a porta Que o Daniel Entrou No primeiro episódio E ficou preso Que a Sophie Tirou ele desse lugar A gente vai entrar aqui A gente não tem mapa E a gente vai descobrir Finalmente O que aconteceu Com o Usher O Usher É Usher Usher Tanto faz Que é o Sebastian A gente vai ter que achar Uma porta Aqui é aquele corredor Que ele se trancou A gente vai até o final A gente olha aqui E a gente descobre O que aconteceu com ele Ele vai olhar Procurar O que diabos está acontecendo Até que ele descobre Que o Usher Morreu Acabou se matando Ele começa a xingar Desesperado Essa maldita sala Esse maldito lugar O que está acontecendo É o mesmo lugar O mesmo lugar O mesmo lugar Olha lá Ele fica Consuído Que ele morreu Porque ficou preso Ele fala Será que tem alguma forma De solucionar isso Será que eu vou conseguir Solucionar Ou será que eu vou Ficar preso A gente entra aqui Que é bizarro Aqui é a mulher Do Usher Se eu não me engano E a filha dele Desenhando Aqui pessoal A gente só pega O diário de Argus Legrand Feito isso Você sai Eu não recomendo Ficar nessa sala Não sei dizer Se elas vão te atacar Pronto pessoal Agora a gente vai estar Num loop infinito De corredores A gente vai ter que achar A porta certa Feito isso Acabou o episódio Tá Ó Vai ter várias portas Aqui Vai ter uma de acesso Acessou aqui A gente Olha aqui no espelho Olha que bizarro O que vai acontecer Pessoal O Daniel se matando Ele vai ver o reflexo Dele se matando Ele vai ficar desesperado Porque ele é muito fácil De ser atormentado A gente entra aqui E acabou o episódio Pessoal Parabéns Você conseguiu Passar o episódio 4 Que é um dos mais difíceis Até o momento Só imagina o episódio 5 Aí ele pergunta Onde eu estou Aí ele fala Graças a Deus Que eu finalmente Consegui passar Agora vai ter o último Relato dele Vamos lá Eu esperei Por horas Procurando pelos outros Não encontrei nada Apenas Rastros E pegadas Que não tinham Final E os sinais Que estiveram lá Bem fundo Coisas que eu já sabia Nada sobrou Nada sobrou A não ser questões Não respondidas E uma escuridão Husha morreu aqui Preso Ele provavelmente Se enforcou E gritou Até ficar louco Tentando encontrar Uma forma de sair Desse lugar Que nem eu Só que nesse caso Ninguém conseguiu Salvá-lo a tempo Eu só imagino O quanto deve ter sido Mais fácil Se matar Que nem o Farber Talvez Eu teria feito A mesma coisa No lugar dele Quando eu vivi No espelho Aquilo foi demais O que tem na frente Talvez Alguma coisa Que esteja Escondendo de si mesmo Mas bem no fundo Nas coisas mais profundas O futuro me roubou Talvez eu tenha encontrado Aquela maldita caixa Talvez eu também Tirarei minha vida Eu ter que me render a morte Do que ficar preso Naquela maldita Melodia infernal Eu ter que queimar Aquela coisa Aquela melodia Desaparece Das faces da terra Mas Mas quanto a ela Será que ela está viva Se apenas a caixa Conseguir acabar com isso Eu não posso destruir Sem ter certeza Talvez tenha alguma coisa No diário de Legrand Oh Deus Eu preciso descansar E colocar meus pensamentos Em dia Eu preciso dormir Eu só espero Que os pesadelos Não sejam tão terríveis Quanto a vida real Vai ter mais um load Carregou pessoal Aqui vai começar o episódio 5 Aqui a gente mostra Que eu passei no normal Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do detonado Vou trazer para vocês Semana que vem Um episódio final Que é o episódio 5 Que deve ser o mais difícil E se você gostar do vídeo Se curta e se inscreva No meu canal Conheça o Guaxinins Vigionantes no Instagram No Facebook E no Youtube Boa noite E até a próxima Último episódio E até a próxima